Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da Coteminas, lá em Blumenau, que fez uma demissão de 700 funcionários. Isso depois de fazer o acordo com a Schein. Lembra aquele acordo com a Schein que o Haddad falou que traria 100 mil novos empregos aqui no Brasil? 100 mil, caramba, 100 mil novos empregos é muita coisa, né? Ainda mais pra uma empresa como a Schein, que tem 10 mil funcionários na China, né? Traria 100 mil empregos aqui no Brasil. Caramba, que coisa impressionante. Adivinha? Era mentira. Começou com demissão já. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Pauta Quente, Caneta Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram dessa história, né? Algum tempo atrás teve toda aquela confusão com o imposto de importação, que não sei o que é lá, porque ficou muito barato pro pessoal que faz compra na Schein, na AliExpress e coisa e tal, comprar esses vestidinhos direto da China. E como eu falei pra vocês, eu expliquei na época, eles estão certos. Não deveria incidir o imposto mesmo. Pela lei, não incide o imposto, né? Ah, mas o governo quer porque quer, não sei o que é lá, quer arrecadar. O governo Lula tá com sede de roubar imposto da população. Então, botou o imposto nas comprinhas da Schein. Aí o Haddad negociou um negócio e falou, não, porque a Schein anunciou a criação de 100 mil empregos no Brasil. E na época eu fiz uma reportagem sobre isso e falei, eu duvido que isso vá acontecer. A Schein tem 10 mil funcionários lá na China. A empresa toda tem 10 mil funcionários. Ela vai criar 100 mil empregos no Brasil? Ah, lorota, porra. Vai nada. Então isso aqui é lorota. E de fato, existe, parece, esse acordo pra Schein fazer parceria aqui no Brasil e produzir uma parte das roupas que eles vendem aqui no Brasil. Mas é o que eu falei pra vocês. Isso aqui é o tipo da coisa que não vai funcionar. Por quê? Porque a Schein é forte lá na China. Ela consegue produzir aquelas roupinhas baratinhas justamente porque lá na China, embora a China seja comunista, seja uma ditadura comunista, que impede qualquer liberdade individual, em termos de liberdade econômica, é muito melhor que o Brasil. O Brasil é uma ditadura muito mais comunista do que a China, no final das contas. Aqui a CLT impede qualquer coisa que você faça. É um custo enorme que é pago pelo funcionário. Quem acha que a CLT é paga pelo patrão não está entendendo o que está acontecendo. Quem paga são os empregados. Então, ou seja, esse absurdo engessamento das relações trabalhistas no Brasil leva a tudo aqui ser muito caro. As coisas são muito caras e as pessoas recebem muito pouco. Quando a Schein chegar aqui no Brasil e começar a olhar o que é o Brasil de verdade, como é que funciona a lei trabalhista aqui no Brasil, ela vai desistir desse negócio. Está mais do que na cara, não tem como. Enfim... E na época ela fez um acordo justamente com o Josué Silva, que é aquele cara que era filho do vice-presidente do Lula, muito ligado ao Lula. Olha como as coisas são ligadas. Esse mundozinho do esquerdismo brasileiro. É todo mundo filho um do outro, primo um do outro, amigo um do outro. Impressionante. Então, o Josué Silva, que é amigo do Lula, é quem seria beneficiado ou fecharia um acordo com a Schein. A empresa dele aqui no Brasil, a Corte Minas, está à beira da falência. É uma das muitas empresas no Brasil que não consegue crescer por conta do ambiente econômico aqui. O pessoal veio com aquela história toda de vamos fechar tudo, parar tudo, achando que isso não ia ter consequência nenhuma. Pois é, né? Então, ou seja, ele para se salvar ia fazer um acordo com a Schein. Só que, aparentemente, a coisa não funcionou. Por quê? Mesmo com esse acordo com a Schein, agora o Josué Gomes da Silva, que é o dono da Corte Minas, ele anunciou aqui que vai fazer uma demissão, 700 trabalhadores vão ser desligados aqui, isso vai começar a partir da próxima semana. Então, dos 100 mil empregos que o Haddad prometeu, começamos com menos 700. Falta agora só 100 mil e 700 empregos para chegar na meta do Haddad com isso daqui. Enfim, eles estão fazendo aqui o desligamento. E o que a empresa está falando? A gente também está fazendo o desligamento porque não tem condições de se manter. O mercado está pequeno, eles não conseguem produzir, não estão conseguindo fazer nada. Aqui no Brasil, ninguém mais compra nada de ninguém, porque ninguém tem confiança no futuro do país. Então, ninguém vai fazer investimento de nada, ninguém vai sair comprando nada. Pronto, o resultado é isso daí. Quem manda o pessoal votar num ladrão corrupto para o presidente do Brasil? Não tem jeito. Não adianta o pessoal achar que ah, não, mas o Lula vai fazer uma reforma, vai fazer a reforma não sei o que lá, vai fazer a reforma, vai funcionar a economia. Não vai, não tem como você confiar num país que o presidente do país é um ditador, é um cara que ama o Maduro, que ama o Putin, que ama o Ortega, que se alinha automaticamente com todas as lideranças ruins do mundo. Um cara que já quebrou o país antes e que tem tudo para quebrar de novo agora. Um cara que só faz merda, um cara que é um corrupto, ladrão. Como que as pessoas vão ter confiança de comprar alguma coisa, de fazer alguma coisa nesse país com o Lula presidente? Eu não sei de quem foi a ideia de botar esse jabuti no alto dessa árvore. Jabuti no alto da árvore, meu amigo, chegou ali de alguma forma, não tem como ter subido. Subir em árvore não sobe, alguém botou ele lá, né? Enfim, essa é a coisa, né? Começou já com demissão. Olha que maravilha. Quem poderia imaginar, né? Mas pode ficar tranquilo. O Josué Gomes da Silva vai ganhar dinheiro. O Lula está na presidência. O Lula, um corrupto, sempre ajuda os amigos. Os amigos do corrupto estão tranquilos, né? Os trabalhadores vão se ferrar todos, mas o Josué está tranquilo. Não fiquem preocupados com ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.